Tá falando de boa na internet, eu não sei porquê, eu vou já começar o vídeo assim na lata. Gira já brasileira, vou já começar o vídeo assim na lata porque vocês não sabem o que nós... Opa pessoal, como é que é? Tudo bem com vocês? Eu sou o Batista Mirada, pra quem não me conhece, e esse é mais um vídeo aqui no canal. Receba caramba, aquele luva do pedreiro, eu não sei porquê que tá fazendo isso. Olha, todos os dias agora, eu sempre aqui acordo e falo. Receba caramba, aquele luva do pedreiro, graças a Deus. Então, hoje vamos ver esse mito, hoje vamos ver, receba luva de pedreiro. Viralizou, viralizou, eu acho que vocês que estão antes desse vídeo conhecem ele. Viralizou, tipo, ele não é mais famoso só nacionalmente, ele é famoso mundialmente. Até o filho do Cristiano já viu o vídeo dele, vários americanos estão a copiar ele. Então, hoje vamos ver o receba luva de pedreiro. Você não sabe do que eu tô a falar, eu tô a falar desse homem aqui. Ei galera, ele tá falando aqui, irmão Ferreira, cara da luva de pedreiro. Galera, eu vou convidar vocês galera, pra conhecer meu canal no YouTube. Vai lá galera, é vivo sensacional. Ele já tá no YouTube, mas daí fala vai lá, enfim, não tô a entender. Ele é do Vasco, Vasco é um clube brasileiro. Você conhece quase clube brasileiro? Oh, Flamengo, Corinthians. Corinthians, Flamengo. Grêmio. Grêmio. São Paulo. São Paulo. Esse vídeo é dedicado ao receba, a luva de pedreiro. Vamos ver os melhores lances dele. Eu também gostaria de saber de onde é que ele é. É da Bahia, já sei mesmo, eu sou burro. Já que vamos dedicar o vídeo todo pro receba, pro luva de pedreiro, já tô aqui no TikTok dele, vocês podem ver lá no TikTok. O perfil dele do TikTok é luva de pedreiro, receba. As pessoas agora só tão falando das views dele, tão falando quantas pessoas ele assistem. Ele tem mais views que a chave de milho. Não sei se também tem a chave de limão, chave de pão, não sei. Ele tem bastante views. E eu sempre digo isso. Futebol une as pessoas. 2 milhões, 12 milhões, 12, 39 milhões. Até o Barcelona já lhe postou no perfil do Barça. Falei o quê? 30, 39 milhões de views. Isso é muita coisa. 4 milhões de likes. Comentário. Comentário é bom também. Vamos ver isso aqui. Ah, tá aí. Meu, isso é golo. É muito golo. Você viu isso? Olha só. Um dos vídeos dele que eu mais gosto e fico surpreendido é esse aqui. Esse tipo de vídeo que ele faz. Esse aqui, olha. Olha lá. Meu, a bola tá no ar. Pensam que a bola tá no ar. Olha. Pô, agora eu fico a me perguntar. Em que tempo? Tempo, espaço? Sei lá. Em que tempo, espaço? A bola ficou no ar. Olha isso aqui. Tem isso aqui. Meu, ele é todo demboso. Tipo eu. Aí, tipo você. Você recebe. Eu acho que eu quero não depender. Essa é mentira, essa é a fuga! Obrigado, Deus! Essa é mentira! 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 Essa é de ele! Que do Brasil! Mano! A bola está distante! Ela cumprida! Isso é mentira! Isso é mentira! Isso é mentira! Isso é mentira! Tem que agir! Caramba! O pior é que eu não sei de onde é que a bola sai! Nunca sei! alguém fica no teto, ele é aquela pessoa que chuta bem, marca bem, sabe marcar bem, porque eu não entendo como é que ele faz essa maravilha, mas olha esse lance aqui. Receba, cara, sou o melhor de todos, graças a Deus, é nóis, é nóis, desculpa. Gostei, tá vendo ele falando, graças a Deus, é nóis, ó, tirar a camisa e falar uma coisa. Aqui eu vou ver o top 10 goals best ever dele. Meu, sério, ele marca bem, ele sabe chutar, eu agora me pergunto, será que se ele realmente jogar num time profissional, será que pode fazer essa maravilha? Mas o campo dele também é um campo, é um campo, meu, meu, nesse momento, nem uma criança, ninguém mais quer jogar no Santiago Bernabéu, ninguém quer jogar no campo, não, no Santiago Bernabéu, as pessoas só querem jogar no campo do Receba, todo mundo só querem jogar nesse campo, com reuvas espetaculares, tudo na linha, reuvas bem cuidadas, se bem que tem boi de capinha aí, mas enfim. Não, mas não é próximo, é muito, é muito, é muito bom gol, quero ver o número 1. Vai, top 2? Ele só chuta nesse ângulo, mas entra, ô, receba caramba, aqui é luva de pedreiro. Meu, o som de você, ele ouviu, você já fica feliz, sério, velho, focha. Receba, sim, aqui é do Brasil, você é preciso ir, você aprendeu. Olha lá, olha lá, top 1, número 1. É só aí onde a bola vai, é só aí onde a bola vai, é só aí onde a bola vai, não é só aí. É só aí. Receba, cara, que você tem a fé em Deus, pai, tem a fé em Deus, que você tem que passar. Receba, cara. Falei, ele é famoso o quê? Mundialmente. Mundialmente, olha agora, olha aqui, olha só. Sim, isso é italiano. Sim, é um clube brasileiro que faria realmente uma cara incrível. The best. Receba, cara, que você tem aqui no Brasil. É da Bahia, fé em Deus. Não, é sério, agora no TikTok só falam, receba, receba, zebra, 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 zebra. Eu não sei se é zebra, não sei se ele fala zebra, não sei se ele fala receba, porque ele é um fenômeno atualmente. Ele vai ser o cabline agora, é o cabline do Brasil. Da forma que viralizou, é o cabline do Brasil. Receba, sim. Da forma que ele estranha, é como se... Vou lá, vê se lá no ar... Olha lá, olha lá. Eu vou ver na câmera, né? Não. Não. Meu, ele tem um chute muito bom, sério mesmo? Só bate no posto. Ele tem um chute muito bom, o que eu admiro... Olá, meu nome é Batista, sou viciado no cara da luva de pedreiro. Obrigado, meu Deus! Tudo começou quando a luva de pedreiro começou com aquele... Receba, receba! E eu fiquei tipo, recebeu o quê? Se a pessoa que eu trabalho não tá me pagando... Receba, cara! Daí comecei a ver os vídeos do luva de pedreiro. Caraca! Receba! Eu não tenho tudo, obrigado, meu Deus! Vai, 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 vai! Sem entender nada, daí eu vi a luva de pedreiro usando uma luva de eletricista. Depois desse dia, tudo na minha vida mudou. Quando eu tô a dormir... Aqui é o cara da luva de pedreiro! Imparável, incansável! Receba, caralho! Quando eu tô a tomar banho... Imparável, incansável! Obrigado, meu Deus, pai! Receba! O meu sonho hoje... Receba, rapaz! O meu sonho hoje... O meu sonho hoje... Imparável, intancável! Receba! O meu sonho hoje... É dar por luva de pedreiro! O meu sonho hoje... É dar por luva de pedreiro! Obrigado, senhor! Que o cara não se vê! Como assim dá? Dá, não! O meu sonho hoje... É conhecer o luva de pedreiro!